Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 14 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Capricórnio, sua leitura diária é cheia de introspecção e mudanças significativas. Este dia se apresenta como uma oportunidade de se libertar de fardos emocionais e energéticos que não lhe pertencem. A energia do universo o convida a deixar IR, tudo o que não é seu, sejam problemas de outras pessoas ou medos e preocupações que você carrega há muito tempo. É crucial que você reconheça a manipulação em seu ambiente. Alguém próximo a você pode estar tentando impor seus critérios. E se você não seguir suas instruções, essa pessoa pode responder com raiva ou indiferença. É essencial que você não permita que ninguém o controle ou minimize suas emoções. Seu caminho é único e você deve ser aquele que o traça, sem se deixar influenciar pelos outros. Quanto a OS seus objetivos, é hora de dar os primeiros passos em direção ao sonho que você tanto almeja. Embora o caminho possa parecer complicado, libertar-se de fardos desnecessários permitirá que você avance mais rápida e efetivamente. Você pode sentir dores nas costas, o que pode ser um sinal dos fardos emocionais que você carrega. Liberte-se deles para se sentir mais leve e em paz. Na esfera amorosa, se você está em um relacionamento, pode se sentir desiludido e cansado de esperar por uma mudança que nunca chega. É importante que você se conecte consigo mesmo e perceba que esse relacionamento pode estar se tornando mais um fardo do que uma fonte de felicidade. Se essa pessoa não lhe dá o que você precisa, pode ser hora de considerar uma mudança, não necessariamente drástica, mas significativa. Essa situação pode gerar medo na outra pessoa, levando-a a reagir e mudar de atitude. Para solteiros, há alguém em seu ambiente que sente uma forte atração por você. Essa pessoa pode estar muito ciente de seus movimentos, embora sua comunicação seja mais morna e contida. Esta semana, é provável que essa pessoa dê um passo à frente e ouse falar com você, mostrando seu interesse mais claramente. Na esfera profissional, as cartas indicam boas notícias. Você pode receber uma oferta de colaboração que promete ser muito benéfica. Essa aliança trará luz e clareza à sua vida profissional, permitindo que você avance significativamente. O entendimento com essa pessoa será excelente, e juntos vocês poderão alcançar grandes feitos. Sua carta-chave do dia é o 4 de espadas, que indica um período de espera e reflexão. Mesmo que você sinta que está em uma calma tensa, é importante que você não se apresse e permita que as coisas se desenvolvam em seu próprio ritmo. Este período de reflexão ajudará você a tomar melhores decisões e se preparar para as mudanças que estão por vir. O conselho final do Oráculo de Gaia diz para você enfrentar seus medos e liberar seu subconsciente. Este processo de transformação profunda permitirá que você se cure e siga em frente com maior liberdade. Lembre-se de que o que você resiste persiste, mas o que você aceita o transforma. Aceite essas mudanças e permita que elas o levem em direção à ressurreição e à luz de que você tanto precisa. Capricórnio Hoje é um dia para focar em si mesmo, liberar os fardos que o prendem e dar os primeiros passos em direção a OS e seus sonhos. Mantenha a convicção e a alegria em seu coração e não permita que ninguém roube seus sonhos. Você está no caminho do sucesso e cada pequeno passo o aproxima de sua meta. Leitura de tarô de hoje para seu signo 1. Justiça Arcanos Maiores A carta da justiça é a primeira a aparecer na sua leitura, simbolizando equilíbrio, verdade e a chegada do que você merece. Esta carta indica que as coisas que estavam fora de equilíbrio na sua vida começarão a se alinhar de forma justa. Se você enfrentou injustiça, esteja preparado para receber uma recompensa ou reparação. Você pode ver uma resolução em questões legais ou uma situação pessoal finalmente esclarecida a seu favor. A justiça também destaca a importância de agir com integridade e tomar decisões justas e equilibradas. Lembre-se de que o que você planta é o que você colhe, então mantenha a justiça em suas ações. 2. As de Copas O As de Copas representa um novo começo emocional, a chegada do amor e da alegria em sua vida. Esta carta sugere que um novo amor ou uma conexão emocional profunda pode estar prestes a se manifestar. Também pode significar a chegada de notícias chocantes que enchem seu coração de felicidade e esperança. A energia desta carta é pura e divina, sugerindo que forças celestiais estão protegendo e guiando você em direção à felicidade. Preste atenção a esses sinais que você pode receber de entes queridos que não estão mais neste plano. Eles estão com você, lhe fornecendo amor e proteção. 3. A Estrela A Estrela simboliza esperança, inspiração e renovação espiritual. Esta carta lembra que, embora você possa estar passando por um momento difícil, há uma luz no fim do túnel. Você está em um período de cura e recuperação, onde seus sonhos e desejos mais profundos começam a se alinhar com sua realidade. Não perca a fé, pois o universo está trabalhando a seu favor para trazer a felicidade e o sucesso que você merece. A estrela também sugere que você pode receber um sinal importante que o guiará em direção à OAS e seus objetivos e o ajudará a deixar o passado para trás. 4. Dois de Copas O Dois de Copas fala de conexões profundas e harmoniosas, especialmente no amor. Este é um momento propício para relacionamentos e encontros significativos que podem mudar sua vida. Se você estava esperando por um relacionamento especial, esta carta sugere que o amor verdadeiro está próximo. Você pode encontrar um parceiro que compartilhe seus valores e aspirações, criando um relacionamento equilibrado e amoroso. No entanto, você também deve estar aberto para receber esse amor e permitir que a felicidade entre em sua vida. 5. A Torre Arcanos Maiores A Carta da Torre indica mudanças drásticas e inesperadas. Pode ser um sinal de que algo em sua vida precisa ser destruído ou radicalmente mudado para dar lugar a algo novo e melhor. Embora esta carta possa parecer intimidadora, ela também traz libertação e clareza. É hora de liberar o que não lhe serve mais e abrir espaço para novas oportunidades. Prepare-se para uma surpresa que pode mudar sua perspectiva e permitir que você siga em frente com mais força e determinação. Às vezes, a destruição é necessária para a reconstrução. A leitura de hoje para Capricórnio é cheia de energia transformadora e promessas de justiça e equilíbrio divinos. Você está entrando em um período de renovação e cura, onde injustiças passadas serão corrigidas, e o amor verdadeiro encontrará seu caminho até você. A influência da justiça e da estrela indica que você está sendo guiado por forças superiores em direção a um destino mais brilhante e harmonioso. Embora a presença da torre sugira que você pode enfrentar mudanças inesperadas, elas são necessárias para se libertar de velhas limitações e se abrir para novas possibilidades. Mantenha a fé e siga em frente com confiança, pois o universo o apoia a cada passo do seu caminho. Lembre-se de que você é um ímã para seus desejos, e o amor e a abundância estão procurando por você. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje Capricórnio, as estrelas indicam um dia promissor em termos de finanças e sorte. A carta do sol e a dos amantes sugerem que você tomará uma boa decisão no campo profissional. Se você tem contemplado várias opções ou empregos, hoje você pode finalmente tomar uma decisão que o beneficiará a longo prazo. Parcerias e colaborações serão especialmente favorecidas. Alguém pode lhe oferecer uma colaboração que promete ser muito frutífera. Este acordo não é apenas mais um contrato, mas uma oportunidade de trabalhar juntos como iguais, compartilhando responsabilidades e sucessos. Além disso, a energia positiva do sol lhe trará clareza e bons conselhos, ajudando você a tomar decisões bem fundamentadas. As chances de receber uma oferta interessante são altas, e é provável que você encontre novas maneiras de gerar renda ou melhorar sua situação financeira. Aproveite essa boa fase para investir em projetos pelos quais você é apaixonado e que tenham um impacto positivo na sua vida. A sorte está do seu lado, então, não hesite em arriscar um pouco mais do que o normal. Lembre-se, as oportunidades nem sempre voltam, então agora é a hora de agir com determinação e confiança. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de agosto são 48, 19, 35, 24, 10, 47. Amor diário No reino do amor, as coisas parecem um pouco complicadas hoje, Capricórnio. Se você está em um relacionamento, pode se sentir cansado de esperar por uma mudança que nunca acontece. Apatia e desânimo podem ter tomado conta de você, fazendo com que você sinta que o relacionamento se tornou mais um fardo do que uma fonte de alegria. É importante que você reflita sobre o que realmente quer em um relacionamento e se conecte consigo mesmo. Se você sente que esse relacionamento não está mais lidando o que você precisa, pode ser hora de considerar uma mudança. Não necessariamente um fim drástico, mas uma transformação significativa que permitirá que você siga em frente. Por outro lado, se você é solteiro, há alguém em seu ambiente que sente uma forte atração por você. Essa pessoa tem observado você e pode finalmente criar coragem para se aproximar de você. Embora sua comunicação possa ser tímida e contida no início, seu interesse em você é genuíno e profundo. É um bom momento para se abrir para novas possibilidades e permitir que o amor entre em sua vida de uma forma mais saudável e gratificante. Mantenha seus padrões altos e não se contente com menos do que você merece. O amor verdadeiro virá quando você menos esperar e é importante estar preparado para recebê-lo. No trabalho Na sua esfera profissional, as cartas sugerem um dia de decisões importantes e possíveis colaborações. Se você tem considerado várias opções profissionais, hoje você pode receber uma oferta que o ajudará a progredir significativamente em sua carreira. As alianças são muito favoráveis neste momento e trabalhar em equipe lhe trará grandes benefícios. A Carta do Sol indica que você terá clareza e sabedoria para tomar boas decisões. Alguém em seu ambiente profissional pode lhe oferecer uma colaboração que promete ser muito proveitosa. Essa pessoa trará luz e clareza. AOS seus projetos. E juntos vocês poderão alcançar grandes feitos. Essa colaboração pode não ser um novo trabalho em si, mas sim uma parceria que permitirá que você compartilhe responsabilidades e sucessos com alguém que complementa suas habilidades. Onde você não pode chegar, essa pessoa chegará. E vice-versa, formando uma equipe perfeita. Aproveite esse momento para estabelecer conexões e fortalecer seus relacionamentos profissionais. A energia está a seu favor e é o momento ideal para seguir em frente com determinação e confiança em direção. AOS seus objetivos. Não tenha medo de correr riscos calculados e explorar novas oportunidades. Saúde. Quando se trata da sua saúde, capricorniano, é crucial que você preste atenção a AOS sinais que seu corpo está lhe enviando. Dor nas costas, especialmente na parte superior, pode ser uma indicação dos fardos emocionais e energéticos que você tem carregado. É hora de se libertar desses fardos para se sentir mais leve e em paz. Passe algum tempo cuidando do seu bem-estar físico e emocional. Pratique exercícios de relaxamento e meditação que ajudam a liberar o estresse acumulado. Um banho de limpeza com ervas como alecrim ou pedras como ametista pode ser muito benéfico para purificar sua energia e aliviar a tensão. Além disso, acender um pouco de palo santo ou usar óleos essenciais como lavanda ajudará você a criar uma atmosfera de calma e serenidade. É essencial que você encontre tempo para si mesmo para descansar e recarregar as energias. Não deixe que preocupações externas afetem sua saúde. Lembre-se de que seu bem-estar é uma prioridade. Ouça seu corpo e não hesite em procurar ajuda profissional se necessário. Pequenas mudanças em sua rotina diária podem fazer uma grande diferença em sua saúde geral. Mantenha uma atitude positiva e concentre-se no autocuidado para enfrentar os desafios com força e vitalidade. Família e amigos Hoje, a dinâmica familiar pode exigir sua atenção capricórnio. Alguns membros da sua família podem estar passando por momentos difíceis e precisam do seu apoio. No entanto, é importante que você encontre um equilíbrio entre ajudar os outros e cuidar de si mesmo. Às vezes, as responsabilidades familiares podem parecer esmagadoras, mas lembre-se de que você não pode resolver todos os problemas sozinho. Aprenda a delegar e peça ajuda quando precisar. Compartilhar fardos com outros membros da família pode aliviar a pressão e fortalecer os laços familiares. Comunicação aberta e honesta será a chave para resolver quaisquer conflitos ou mal-entendidos. Não hesite em expressar seus sentimentos e ouvir os outros com empatia e compreensão. Trabalhar juntos como uma unidade fará com que todos se sintam mais apoiados e compreendidos. Este também é um ótimo momento para fortalecer relacionamentos com entes queridos por meio de atividades compartilhadas. Passar tempo de qualidade com a família, seja por meio de um jantar, um passeio ou apenas uma conversa profunda, pode trazer alegria e harmonia para sua casa. Compatibilidade Hoje sua compatibilidade com outros signos será marcada por uma energia especial. Com Ares e Sagitário, você sentirá uma conexão profunda e fluida. Esses signos de fogo trarão entusiasmo e paixão às suas interações, tornando-os relacionamentos vibrantes e dinâmicos. Com Virgem e Touro, o relacionamento será estável e harmonioso. Esses signos de terra compartilharão com você uma visão prática e realista da vida, o que facilitará a cooperação e o entendimento mútuo. Juntos, vocês poderão construir bases sólidas para projetos conjuntos ou simplesmente desfrutar de uma amizade sincera e confiável. Quanto a OS Signos de Ar, como Gêmeos e Libra, haverá uma troca de ideias e perspectivas enriquecedoras. A comunicação será clara e eficaz, permitindo que você resolva problemas de forma criativa e encontre soluções inovadoras. Com signos de água, como câncer e peixes, a conexão será mais emocional e profunda. Esses relacionamentos podem lhe oferecer um porto seguro e um espaço onde você pode expressar seus sentimentos e vulnerabilidades. Empatia e compreensão serão a base dessas interações. Sua cor dá sorte hoje? A cor branca é sua aliada hoje, Capricórnio. Esta cor simboliza pureza, clareza e verdade. Usar algo branco ou ter um objeto branco por perto ajudará você a manter sua mente limpa e atrair energias positivas. O branco também lembra você da importância de manter um espírito limpo e uma atitude aberta a novas possibilidades. A frase do dia Libertar o subconsciente permite que você se cure e siga em frente. Esta citação resume o tema central da sua leitura de hoje, lembrando que, ao enfrentar seus medos e liberar fardos desnecessários, você será capaz de encontrar a paz e o equilíbrio necessários para atingir seus objetivos. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia.